Ele é o rei, ele é o tatã Ele é o rei, ele é o tatã Ele é o meu coração Ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o tata Ele é o pardo, lá nas matas, ele é o rio Não manda, ele é o pardo, ele é o tata Ele é o rio, ele é o tata Lá nas matas, sua flecha, sua Lá nas matas, sua flecha, sua Ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o rio, ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o rio, ele é o tata Ele é o rio, ele é o rio, ele é o rio Ele é o rio, ele é o rio, ele é o rio, ele é o rio Amém. 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 Amém.